Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Somos convidados a abrir o coração e a mente para nos iluminar com a luz da fé, fortalecidos aqui pela força amorosa e consoladora da palavra de Deus, seguindo o exemplo inspirador de escuta que temos em Maria, nossa mãe. Mais fácil é sempre dizer e opinar. A escuta nos qualifica, exercício diário indispensável, sob pena de nos equivocarmos nas escolhas, produzindo prejuízos e descompassos, plantando-nos na mediocridade, na contramão da condição de discípulos e discípulas de Jesus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado com os falsos profetas. Eles veem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Amado irmão, amada irmã, Quando Jesus recomenda aos discípulos, Cuidado com os falsos profetas, eles veem até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Convida-os a viver de um modo diferente. E recomenda explicitando, Vós os conhecereis pelos seus frutos. Está, portanto, advertindo sobre aqueles que não servem, apenas usufruem e são servidos. Argumenta esclarecendo, Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? E conclui, Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Jesus nos recomenda, Pelos seus frutos, vós os conhecereis. Como ensino o tratado contra as heresias de Santo Irineu, Se Deus requer o serviço dos homens, é porque, sendo bom e misericordioso, Deseja conceder os seus dons aos que perseveram no seu serviço. Deus de nada precisa, meu irmão, minha irmã, mas nós é que precisamos da comunhão com Deus. É esta, pois, a glória do homem, perseverar e permanecer no serviço de Deus. Por esse motivo, dizia o Senhor a seus discípulos, Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Dando assim a entender que não eram eles que o glorificavam, Seguindo-o, mas por terem seguido o Filho de Deus, eram por eles glorificados. E disse ainda, Quero que estejam comigo aqueles que me deste, Onde eu estiver para que contemplem a minha glória. Irmãos e irmãs, o Senhor está conosco. Estejamos sempre com Ele, Ele é o nosso sustento. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, De próstro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Velho encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia, E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira, te quer exaltar, Não só lá na terra, Tu és esplendor, De toda esta terra, Também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa, Do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, Amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.